E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k E galera, tá faltando um dia pro Codex Tóxicos ficar pronto aqui Pra gente liberar a caçada aos... Aos chefões do jogo, né? Então vambora Passa um dia aqui, vamos ver a Cinematic E... Se preparar pra caçada Que não vai ser nesse vídeo, tá? O que é isso, abominação? O que é a salvação? O Edith chudra com ansiedade Esse trabalho profanes o Machine God Mars vai nos forgive, a fate da toda a Galaxia Hinges on the Psychic Insight of the Codex With it, we can track the Prime Seeds And hunt each Reaper down How do we proceed? I will require a number of seeds From a single strain of the Bloom With those in hand I can attune the Codex To the strain's Psychic Stench Tracking its most potent source Amongst the stars Query Do the Prime Seeds within these Reapers Emanate above all others? Precisely The Codex will hone in on this power within the Reaper From there, we will hunt them down one by one Why do I get the feeling you are enjoying this? If I am right, and I always am Each strain will wither without its Reaper to tend it And we score another victory for humanity This is no game to take pleasure in, Vakia That's Inquisitor to you We share in this sacred duty purifier Would you deny me the brief satisfaction of a job well done? Noted, Inquisitor But this job is not finished yet Ha 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 É, mano É aí que tudo começa, né? Quem tá ligado na história sabe que a Inquisitora Vakir Ela vai indo longe demais Até que ela acaba sendo consumida pelo trabalho dela Blá, 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 diálogos Vamos lá Qual vai ser o primeiro que a gente vai atrás? Deixa eu ver aqui Acho que o certo seria ir atrás do Doloros primeiro, não é? Vamos botar pra caçar o Doloros já, galera? Pentarus, Doloros, Mortos, Necrosos Se eu não me engano não precisa matar todos, galera Eu me lembro Vamos caçar o Infestos? Que é o do sininho Agora eu tô em dúvida Numa dúvida mortal Tá, vamos fazer o seguinte Não vamos caçar ninguém ainda Vamos pegar esses upgrades aqui de semente Ou a gente pega isso aqui Esse estratagema roubado Hum, agora eu tô na dúvida, hein, galera? Visão reflexiva Vamos pegar esses bônus aqui de uso de estratagema Uso de semente, purificação Vamos fazer umas missões enquanto isso Depois a gente avança na história Pula uns diálogos inúteis aqui Blá, 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 diálogos inúteis O Grão Mestre vai responder a gente em dois dias A gente não tem Requisição suficiente A gente tem só A gente só tem Quatro de requisição Eu acho que já tá tudo no máximo, tá? Mas vamos lá, galera Vamos vir pra cá Lá vem bronca Lá vem bronca do Grão Mestre Ahn, eu vou falar que o Grão Mestre espera muito Desculpa, Grão Mestre Eu vou ter que discordar do senhor A senal bloqueado Foi mal Não vou poder usar requisição Eu também não tenho muita requisição Tá tudo no máximo também Não tem problema Ele ficou puto com a gente, galera Desgraçado Vamos lá Nossa, mano Avarias Porra, a nave Por que que apareceu? Por que que a nave ficou com a avarias? Eu dei upgrade no máximo aqui, galera Pra nave não ficar com a avarias, ó Previne risco em tempestade de distorção A nave tá com upgrade Que sacanagem, cara Vamos vir aqui Vamos ter que passar longe desses inimigos aqui Vamos lá Vamos ver Essa missão aqui dá bastante semente Vamos fazer essa missão nível alto aqui Extremamente nível alto ela Destrua Destrua a cria da proliferação Vem essa missão Não, não vou fazer isso, não Vamos só destruir ela Pra a corrupção não passar Nossa, tem aqui também, cara Aqui tá na distorção Eu não vou entrar aqui, não Tá de sacanagem, né? Jogo Jogo tá trollando a gente Não é possível Tá, vamos mandar uma fragata pra cá É uma... Putz, a dificuldade é extrema, mano Hum... Pra onde a gente manda a fragata, galera? Pra cá, pra baixo? Dificuldade média Vamos destacar uma fragata pra cá Embora a fragata tenha que passar pelo... Pelo negócio ali Vamos tirar você do esquadrão O interceptor a gente tira também Vamos colocar um pessoal nível baixo O apotecário já tá Vamos colocar o justi cá Vamos colocar... Cadê? Quem a gente manda? Expurgador nível 6 Vai vocês Tá equilibrado E quem a gente manda? Esad Vai ficar faltando mais um Rapaz Pronto Chance de vitória possível Risco de ferimento médio Só vai, mano Justi cá 2 Expurgador 6 Purificador 7 Apotecário Simbora Destacar Não, peraí O purificador junto não, né? Vamos tirar o purificador daqui Vamos colocar outro cara aqui Tem dois expurgadores, mano Não acredito Eu não me lembro do porquê que eu tinha dois Ah, esse aqui é o mais forte Peraí Esse aqui sai Vai, esse aqui do laser Esse é o do laser É, não tenho escolha Vou ter que mandar o Interceptor fazer as missões Vai lá, Interceptor Pronto Já destacamos a fragata pra cá, galera Essa missão aqui de Tecno Não sei o que A gente vai cagar pra ela A gente vai fazer essa daqui de nível alto Simbora Tomara que a fragata não seja destruída Na tempestade ali Nossa Perturbação Ok Eles têm uma alternativa O Ordo Malleus mantém Uma pequena pesquisa de pesquisa Naquele planeta O Ful Choir? Nossa, mano O destacamento ficará sob grande risco Odenar retorno da fragata Vamos lá, foda-se Não deixe-se Nunca ser dito Que a Ful Choir 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 Nossa Conseguiram Eles conseguiram Não ficou Não ficou sobre Não se machucou não Eles venceram Beleza Vamos botar pra pesquisar Mais alguma coisa aqui Tementes azuis Custam menos agora Simbora, mano Lembrando que a nossa nave Tá meio quebrada A gente tem que reparar ela É isso Vencer sem usar armadura Eu não vou fazer Esse objetivo secundário, não Não vou fazer ele, não Vamos lá Justicar nível 9 Apotecário Bibliotecário Vem o Tecnomarine Tá com os itens nível 2 ainda Mas vem junto Justicar nível 9 Acho que eu vou tirar você Meu filho Tá muito forte Emissão, emissão, emissão Emissão Vem o Purifier Ou o Expurgador nível 8 Vem o Expurgador nível 8 Vai Eu acho que esse grupo Tá potente, hein Esse grupo Esse grupo a gente consegue Comer os caras no tiro Tá potente o grupo, hein, galera Não preciso trocar ninguém, não Esse Expurgador é forte Para um caramba Esse Expurgador aqui O Apotecário também Deixa eu ver se consigo trocar a balaceira Do nosso personagem aqui Colocar uma balaceira nível 3 Não dá Tá com quem? Tá com o Apotecário Beleza Olha, a gente tem um Uber aqui Que é o nosso Nosso personagem aqui Eu quero sementes azuis Então eu vou Fazer essa missão aqui Bem easy Vambora GG Cadê meus Beleza Força do Espírito Mercúrio GG Essa é uma daquelas missões de Espalhadores e proliferações Pra tudo quanto é lado, né Bom, tem uma patrulha aqui pra frente Eu não quero lutar com ela agora Esse mapa é novo, galera Esse mapa é novo Ó, o objetivo tá bem aqui Esse mapa é novo, hein Beleza, purifica ali Olha como é que o Tecnomarine tá forte Quatro de armadura E ele tem um lança-chamas, galera Agora, olha que legal Vambora, Tecnomarine Beleza, tá safe aqui Cadê o bibliotecário? Que é o nosso Uber Pra quem não sabe O bibliotecário é o Uber A única função do bibliotecário aqui É teleportar Vamos trigar Os inimigos ali Não sei se a gente tela de uma vez Com o Surprise, Motherfucker Ou a gente Acho que é melhor telar de vez, né Com o Surprise, Motherfucker Vambora Surprise, Motherfucker Telamo É a Árvore Árvore Toma, Árvore Take the shot Essas árvores são fracas, galera Não tem nem inimigo protegendo Cadê você? Não, vai critar Vamos bater com o Tecnomarine, vai Ih, critou Nossa, que classe forte da porra É, ele tá muito forte, o Tecnomarine, agora Ganhou PA ainda Meu Deus do céu Bom, tá purificado aqui Agora tem a patrulha aqui na frente Aqui na frente tem mais inimigo Que é o Espalhador Proliferação é o objetivo aqui Ou isso é... Peraí, cria da proliferação Objetivo, Espalhador Ah, tá O Espalhador é o final Proliferação é ali Vamos fazer a proliferação ali Eu tô com 9 de PA É, 9 pontos de... De... 9 de MP, no caso, né Pra gente poder usar as habilidades aqui do personagem Eu vou tentar chegar numa posição aqui Que a gente consiga lutar numa boa Vou vir por baixo com os dois porradeiros O Tecnomarine no começo Ele era uma merda, galera Eu achava a classe mais ruinzinha Mas agora, cara Eu acho que eu vou trazer ele em todas as missões dessa campanha aqui Só pra gente ter uma classe nova no jogo, galera Beleza, não trigou nada Eu vou trigar agora Sim, senhor Não trigou? What? Aê, trigou Ih, robozão Já tem robozão, mano Olha a semente roxa Eu quero a azul Não quero a roxa A... A infecção é azul Nesse setor aqui Mas a semente... É roxa Uma pena Cadê o meu... Tecnomarine Tecnomarine é o seguinte Tu não vai conseguir atacar Do jeito mais eficiente possível Como tu não tem o bichinho de explodir Como eu tô... Eu tô com a armadura sem upgrade Vou mandar o servidor pra cá O servidor vai arregaçar aquele robô ali Tome Pum Beleza Ahm... Tá aqui e se mandou muito dano, cara Acho que é melhor atirar no bicho, né? Do que ficar atirando em coisa Vai lá, robozinho Pum Nossa, pouco dano, hein? Vamos lá Eu jurava que ele ia dar muito dano Ah, ele dá dois, né? Tá certo, tá certo Não tá dando pouco dano, não Tá dando certo o dano Será que eu consigo critar nele? Tá aqui? Acho difícil Mas o servidor vai dar mais um tiro Acho que a vantagem O upgrade do servidor Não é o dano É o número de disparos Que ele consegue fazer Porque o dano dele é baixo mesmo Explodiu Boa, matei Tomara que o servidor Não morra pra explosão, né? Porque ele tá do lado ali Ah, não morre não Morre não que dá pra andar, galera Boa, servidor Anda Vai ficar explodindo aí sozinho, otário Ninguém mandou não ter inscritos no canal aí, ó Vai explodir, otário Vamos simbora, galera Vamos simbora Estão preparados Estou com você Ba, 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 bum Explosions Saudades Borderlands, galera Nossa, voa Um pedaço na tela Caramba Então vamos vir aqui Aqui é um espalhador, né? Olhem para o espalhador Estou sempre abaixo de vocês Não sei se eu ruxo, galera Aqui Ou se eu guardo pontos para o final Acho que eu vou guardar pontos para o final, galera Vocês que estão assistindo Devem estar se perguntando Por que ele não ruxa? E vai direto na luta? Vamos deixar para o final Os inimigos aqui Ah, era uma árvore, pô Ah, era uma árvore Ah Era uma árvore Não precisa ruxar, não Eu pensei que fosse um inimigo mais forte Nossa, mas eu não dou dano Com a arma do Do meu marinho Do meu tecno marinho Olha isso Dá tipo um de dano De longe Ainda critou, ainda O robozinho dá um dano ok, né? Poderia vir aqui E dar porrada na árvore Três de dano Eu não vou arriscar não Está tão longe Que é melhor eu só atirar normal Não gastar munição A gente está fazendo a missão Tão clean Tão bonitinha Vamos fazer Vamos fazer certinho, vai Vai que dá merda Boa Toma tiro, desgraçado Mais tiro Enquanto a gente não estiver perto da árvore Não tem problema A gente não apanha Tome Eu acho que esse 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 marine que está com a gente E o soldadinho dele Dão muito mais dano Em inimigos normais, né? Em objetivos eles são fracos mesmo Um Cinco Será que destrói agora? Destruiu Ah não, não deu Vai lá o médico então Vai lá médico Encerra a árvore Pronto, acabou Bibliotecário Vem aqui Pegar a semente aqui Recuperar o ponto de determinação Que gastou Aí Semente azul Mano Eu queria a semente azul mesmo É a semente azul Que eu queria mesmo Patrulha Que a gente vai ter que lidar agora Eu estou aqui para vender Não sei se vale a pena trigar Eu quero batalha Eu quero batalha, mano Vambora Ae Um gordinho E um Carmageddon Olha a semente azul Blue seed Vamos vir aqui na frente Essa luta a gente faz safe Numa boa Numa boa Vamos usar os extratores aqui Eu quero duas sementinhas, galera Eu não saio daqui Sem essas duas sementinhas Essas sementes estavam em falta para mim Semente azul Semente Roxa Pelo menos é se é roxo ou é rosa É roxo, né Essa semente Aquela semente amarela também estava em falta Tudo para dar upgrade nas novas armas dos marines Eu não vou nem dar teleporte Eu vou vir para cá Eu vou vir para cá ou para trás É melhor O Tecno Marine é o seguinte Tecno Marine, tu avança Não pode ter medo, não Tem que ter ódio no coração, Tecno Marine O lancha-chama Não pega nos dois É que tira o Tecno Marine Fica aqui safe Se o Tecno Marine receber disparo, galera Ele tem aquela passiva dele Para quem não está ligado Ele atira de volta no inimigo Eu acho que não vai acontecer O inimigo Ele não tende a atirar no No Tecno Ele vai atirar no robozinho do Tecno Marine Ele não vai atirar no Tecno Marine Muito provável Quase, hein Quase que o inimigo se foi Não, 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 não Cara Sabe o que vai acontecer aqui, galera Eu já estou prevendo Eu já estou prevendo o que vai acontecer aqui, tá Fiquem ligados Aquele gordão vai jogar uma granada Ele vai atacar uma granada aqui E vai dar um dano insano E vai explodir um negócio de munição ali Em todo mundo Fica olhando Ah, não atacou Nossa, metralhou o bonequinho ali Porra, Tecno Marine E mira ruim, Tecno Marine Jogou a granada Ah, ele cegou o Tecno Marine Beleza É só eu curar o meu soldadinho ali Só que essa cegueira Abriu um portal ali Meu Deus do céu A cegueira não abriu um portal ali, mas A cegueira vai atrapalhar a gente um pouquinho, né É um desgraçado esse bicho aqui Tá, vamos lá Eu não preciso me preocupar tanto, tá Eu vou curar o meu mecânico aqui Pronto, curei o personagem bonitinho aqui Eu posso até bater naquele cara ali Mas aí a patrulha vai vir por ali Vai arregaçar a gente Se eu acabar agrando Esse é aquele inimigo que dá uma porrada na gente? Primeiro ataque automático Qualquer inimigo que se mova na área adjacência Recebe ataque corpo a corpo É, esse inimigo é problemático, galera Ele tem problemas Ele tem... Ele tem problemas Vamos vir aqui prejudicar ele um pouquinho Com o nosso expurgador Expurgador Atire Vamos... Vamos quebrar a armadura do desgraçado Ele vai morrer porque o nosso... Como é que é o nome? O nosso bibliotecário é tão forte Que basta a gente tacar um Rai na cabeça desse cara aqui Que o Rai ignora a armadura Pronto Morreu Tá bom Tomara que eu tenha pontos pra teleportar Eu tô com 10 ainda Maravilha Agora tem a patrulha pra gente lidar aqui, mano Maldita patrulha que vai aparecer Vamos vir aqui Mas o Tecnomarine tá forte, hein Ele erra os tiros e tudo mais Mas ele ainda é forte Ele é mais forte do que os Marines do jogo mesmo Que a gente tem Ele... Não, peraí Ele é um pouquinho inferior aos... Aos Grey Knights Mas ele é forte O que eu ia falar é que ele é mais forte do que os Marines do Warhammer mesmo, né Tecnomarine ele tem umas coisas que os Marines não tem Vamos lá Será que o inimigo vai vir pela frente? Vai aparecer ali atrás? O portal vai bugar? Eu disse que o inimigo é o Verge Ficaram presos ali, ó Tá todo mundo preso ali dentro É, tá todo mundo... Tá todo mundo preso ali, mano Vamos lá Vou bufar ataque corpo a corpo pro nosso... Tecnomarine Com a velocidade da distorção Eu não quero gastar ponto, tá Ganhei PA com o personagem E vou bater, galera Tome Não gritou Puta merda Mas morreu, vai Ah, vem pra cá O expurgador Vai ter que matar todo mundo aqui A gente explode? Não, não explode não Vamos só gritar normal Nossa, não gritou Droga Droga Mas matou o cara aí Beleza, sem gastar ponto Tudo safe Vem aqui, meu... Meu bibliotecário Ah, dá pra dar dois tiros? De quanto aqui? Eu quero XP pra mim, galera Eu vou bater nesse cara Com o médico E vou pegar o XP Com o bibliotecário Penetrar a armadura Ah, e o médico vai matar Peraí, médico Peraí O médico é muito forte, cara Essa arma dele é quebrada Beleza Correu Pronto Acabou a patrulha Acabou Não tem mais patrulha Pra encher o saco, não Vamos vir aqui pra frente Agora é o final da missão Vamos esperar um turno Pra cegueira do personagem sair E aquele debuff ali Também tem o fato De que vai trigar uma distorção, né? Tomara que não seja Nenhum debuff Insano Nos personagens Tipo diminuir a mira deles Beleza Vamos passar aqui Ok Estamos safe Tá tudo bem Não deu nada Vamos lá Eita porra Teleportation Vamos ter que teleportar lá pra dentro, cara Olha a flor Olha o tamanho da flor É colossal Não seja dauntado Brothers, destrói aquela coisa Antes de que os demônios se aproximem Vamos ter que teleportar ela Antes do portal Speed ruim, galera Vamos ter que fazer speed ruim aqui O que que eu posso usar aqui? Vou usar tudo que tenho à minha disposição, galera Vou teleportar pra cá, pra baixo Com a gangue gangrena Vamos, gangue gangrena Teleporta, geral Pronto Tá todo mundo aqui Agora O que que eu vou fazer? Eu tenho duas cargas Me dá a semente azul Me dê a semente azul, papai Vou pegar a semente rosa Peguei a semente rosa Eu acho que eu vou matar esses inimigos aqui Pra gente ganhar um XP a mais Vou dar dano no boss Pra aproveitar Pronto Tomou Me fudeu O que que dá dano aqui? Não dá dano, olha Não vai gritar no demônio Eu não sei se eu uso o servidor aqui Vamos usar o servidor bem aqui O nosso robôzinho Ele tem visão de tudo Vamos usar o nosso personagem Tecnomarine pra bater nos idiotas Que tão aqui Atirar não vai rolar Que essa arma dele é fraca Eu dei mole Eu devia ter usado o nosso Eu devia ter usado o nosso O inimigo está ameaçado Eu devia ter usado o nosso personagem Que tem a habilidade De dar dano em área Eu sou o seu Cara, dano em área Depois de usar a habilidade De causar vulnerabilidade, mano Eu dei mole aqui E bugou aqui na hora Que eu não prestei atenção Era essa habilidade aqui Roubada aqui A área de morte santificada Eu devia ter usado isso Aí eu teria matado Todos os inimigos Porra, cara Dei mole Vamos lá Força do espírito Agora eu vou usar o nosso O nosso caro Tecnomarine Pra comer a popota De todo mundo Vamos lá Tecnomarine Vou bufar braço De Vou bufar ataque Corpo a corpo nele Braço de ferro É outro Braço de ferro Causa atordoamento Esse aqui é o da distorção Vem aqui Tecnomarine Esse aqui tem chance De bloquear Não vem nele não Porra, tá todo mundo forte Vem o gordão aqui Vai Cego Quebra armadura Tordoa É fraco, né Vai Quebra armadura Vou ter que levar Bichos comigo Pra gente ganhar XP na missão Olha O nosso robozinho Ajuda no tiro Olha que legal Tome Nossa, mas não morreu O cara Meu irmão Vou atirar Que o robozinho ajuda Ah, gritou Jogo troll Da porra Tá, vamos lá Gritou também Não precisei Me preocupar Com esse desgraçado Vamos atirar Vamos atirar Aqui Vai Gritar E é isso Mano Não tem muito O que fazer Aqui não Vai acabar Agora Se eu tivesse Mais um pontinho Com o médico Aqui era dele Vai lá Expurgador É teu Esse Vai Fallar Excelente Trabalho Meu irmãos Comandante Você Deve Bem Hoje Aê Sem recompensa Pra gente Que a gente Desobedeceu O grande mestre Acho que ninguém O pôr de nível Nessa missão Só o bibliotecário Ah, expurgador O pôr de nível Aê O pôr de nível Certinho Vai O que sobrou Aqui pra gente pegar Psico silenciador Eu não quero Eu não quero Eu acho que Área Área santificada Quebrar Quebrar Armadura É uma Coisa Boa Galera Ou a gente Vem pra cá Pra cima Pra granadas Vamos pegar Área santificada Quebrar Armadura E vamos pegar Isso aqui As habilidades Passivas Do personagem Tem tipo Mais um uso É muito útil Bibliotecário Vai pegar Nível 9 Agora O que a gente Pode pegar Que ajude O nosso Uber Aqui Revidar Disparo Talvez seja Bom Revidar Disparo Dominação Empiria Reduz A elevação Da distorção Isso é bom Isso é bom Ahn Cicloprojétil É até bom Também Eu não sei se é o melhor Eu vou continuar melhorando Os disparos dele Porque parece ser bom Revidar Disparo É bom Também Beleza Tá todo mundo Forte Agora Deixa eu ver Como é que tá O progresso Da nossa Navezinha A navezinha Tá chegando Aqui Eu acho Que ela chega Vamos ver Se ela completa A missão Sem problema Galera Vamos vazar Daqui Tomara Que ela Complete A missão Sem problemas Tomara Que eu não Perca Nenhum Cavaleiro Eu acho Difícil Perder Cavaleiros Quando Cavaleiros Estavam Com a vida Cheia Eu acho Que é Meio Meio Paranoia Minha Perder Cavaleiro Acho que Não vou Perder Ninguém Não Derrota Mano Nosso Esquadrão Fracassou Meu Deus Interceptor Fracassou Caramba Idiotas Caralho Caralho Como é Que pode Cara Idiotas Velho Meu Irmão Tá bom Tá bom É com esse Vídeo Maravilhoso E com essa Derrota Estúpida Que a gente Encerra o vídeo Por aqui Galera Ih Vai ter briga Agora Guarda da morte Tiroteio Galera O meu escudo Tá nível 3 As baterias Dele Estão Vamos abrir Fogo Pronto Perdi um Servidor Integridade Ok GG Destruímos Uma nave Acabou Bom galera É isso É com essa É com essa Derrota Nojenta Dos nossos Cavaleiros Vergonhosa Aqui no final Que eu encerro Esse vídeo Aqui Obrigado Por terem assistido E falou A corrupção Cresce A corrupção Cresce No sistema Falou